E aí, galeras! Beleza? Começa agora o nosso programa Game Over, trazendo um monte de gigas de informação pra vocês. Esse programa especial da The Game Awards. O que é The Game Awards, Arthur? É a grande exposição, a grande premiação da indústria dos videogames, onde a gente fica sabendo qual que é o jogo do ano, qual que é o melhor jogo de aventura, melhor jogo... Não, aventura não tem. Melhor jogo de esporte, melhor jogo de tudo quanto é coisa. Então, o estressado vai contar pra gente o que vai ser no programa de hoje. Contar o quê? Você já falou tudo, tem um espaço pequeno nesse programa, você já fala toda a minha parte? Além da The Game Awards, vai ter uma matéria especial sobre Silent Hill. Vai ter um monte de matéria, trailer, um monte de coisa e também a premiação da The Game Awards. Você vai ver os melhores jogos do ano. Vamos lá então começar com as notícias. Ué, mas notícias não é da The Game Awards? Sim, a gente vai ver umas notícias, informações que foram apresentadas durante a The Game Awards. Teve muita novidade que a gente vai ver agora. Lembra que a gente falou pra vocês aqui que Mortal Kombat 11 teria sido vazado por um dublador mexicano? O cara que fazia as vozes lá pra espanhol, tanto do Kung Lao quanto do Reptile. O que aconteceu é que o cara foi chamado pra fazer o jogo, daí de repente cancelaram ele, chamaram outro cara no lugar, ele ficou brabão. E como não tinha contrato de ficar quieto, porque ele não estava contratado pelo jogo, ele resolveu botar nas redes sociais e falar pra todo mundo que o jogo Mortal Kombat 11 está em produção. O pessoal não tinha acreditado muito nele, mas agora foi confirmado. confirmado na The Game Awards 2018, o Ed Boon, que é o criador de Mortal Kombat, ele subiu ao palco ali simplesmente pra anunciar a categoria de melhor jogo de esporte e tal. E de repente ele foi interrompido por um trailer de cinematic de Mortal Kombat 11. Nem precisa falar que era um trailer muito violento, né? Acho que o Mortal Kombat, a cada trailer, a cada jogo, ele tenta mostrar um pouco mais de violência e dessa vez eles conseguiram. Então tem essa luta do Scorpion contra o Raiden. O jogo Mortal Kombat 11 já tem data de lançamento. Ele está marcado para o dia 23 de abril de 2019 já, mais ou menos no começo do ano. Então é um jogo que já deve estar praticamente pronto. Mais detalhes eles vão avisar no dia 17 de janeiro, que vai ter um evento lá do Mortal Kombat, tirando todas as dúvidas da comunidade. E o jogo está conformado para PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch também. E vai ter um beta fechado também em março de 2019. Para a galera que curtia Crash Team Racing lá no Playstation 1, lembra? Então, agora o jogo vai ser remasterizado e chegará em 2019. Olha só, não vai ser só para o Playstation não. Vai ser para PC, Xbox One, Nintendo Switch e Playstation 4 também. E já tem data de lançamento, dia 21 de junho. Você vai poder colocar as mãos nesse jogo, que traz tanto a parte que você já conhecia no Playstation 1, lá de todos os modos, a parte de tela dividida também. E agora com novidade de você poder jogar online, né? Porque você não jogava online lá na época do Playstation 1. Então, tem tanto esse multiplayer, quanto ranking online para você tentar ser o melhor do mundo. Olha que bacana que está o gráfico desse jogo. É bem no esquema do Mario Kart mesmo, ou no jogo do Sonic, que vai ser lançado também em 2019. O Sonic Racing lá, com seus amigos. Então, para a galera que jogou no Playstation 1, pode matar a saudade desse jogo. A galera que curte Super Smash Bros. e vai jogar Ultimate, tem motivos para comemorar. Porque vão ser lançados 5 pacotes, com personagens totalmente novos, que nunca apareciam na franquia. E no primeiro pacote foi confirmado agora o Joker, protagonista de Persona 5. Então, ele, que é o líder de The Phantom Thieves, ele vai ser um personagem extraicionado aí no pacote 1. E os próximos vão ser anunciados aos poucos pela Nintendo. O próprio presidente da Nintendo, aí, da América, que é o Reggie Fields, ele disse que é bem surpreendente que esse personagem esteja no jogo Super Smash Bros. Ultimate. E para vocês ficarem tranquilos que os próximos vão me pressionar mais ainda. Só lembrando que o Super Smash Bros. Ultimate é exclusivo do Nintendo Switch e tem nato de lançamento no dia 7 de dezembro de 2018. E vocês sabem que eu estou me arriscando aqui, né? Vocês sabem que a Nintendo nunca deixou colocar a imagem de jogo deles, muito menos de trailer. Mas eles falaram que a partir de agora está liberado e não vão dar mais nenhum pepino de direito atoral para nenhum dos criadores. Vamos ver, vamos ver. E a Bethesda estava aguardando a The Game Awards para mostrar mais um trailer novo do RAID 2. O seu jogo, que foi apresentado primeiramente lá na E3 de 2018. E agora eles trazem esse trailer que se chama Não Perca Sua Cabeça, que nem o cara ali do começo. Esse jogo pós-apocalíptico teve agora a data de estreia, a sua data de lançamento revelada, que será em 2019, lá no dia 14 de maio de 2019. Então, além de saber agora a data, você consegue ver mais algumas coisas frenéticas que você pode fazer nesse jogo. Como correr bastante, atropelar todo mundo, dar tiro na cabeça das pessoas, pintar seu cabelo e participar dessas corridas alucinantes e explosivas. Cara, esse jogo, ele tem tudo para dar muito certo, na minha opinião. Eu acho que ele pode trazer tanto essa parte de gameplay frenético que a gente vê no Doom e também muito tiroteio diferente. Porque o cenário desse jogo e os inimigos que você encontra nesse jogo, os veículos são bem diferentes. Então, é um jogo que pode ficar marcado nos nossos corações como uma novidade. E agora, pela primeira vez, a gente pode colocar os nossos olhos em Psychonauts 2. Você não conhece o Psychonauts 1? Não? Tá, eu conto mais ou menos a história pra vocês. Bom, ele conta a história de Haas, que é o Rasputin Aquato, que é um acrobata muito talentoso e ainda tem poderes psíquicos. Que coisa, hein? Acrobata e poder psíquico. Você é bichão mesmo, hein? Enquanto ele cumpre lá o seu objetivo, que é o maior objetivo da vida dele, que é de se tornar um super espião psíquico internacional. Ou seja, nas palavras dele, um Psychonaut. Ele se junta a outros Psychonauts num momento bem perigoso. Porque uma topeira, ela se infiltrou na organização e tá planejando agora ressuscitar todos os vilões psíquicos mais cruéis e poderosos da história. Então, você sem saber em quem confiar, você vai entrar nessa história dos Psychonautas e também na sua própria família e vai lutar contra os demônios do seu passado. É, com esse trailer, a gente pode ter uma noção de como que tá o gráfico desse jogo agora. Tá bem mais bonitinho que o antigo, né? E ele vai ser lançado em 2019, não sabe exatamente quando, pra PC e consoles também. E o jogo The Pathless, ele foi anunciado na The Game Awards 2018. Esse jogo é dos mesmos criadores de Abzu. Você lembra do jogo Abzu? Totalmente debaixo d'água? Eu recomendo que você a conheça, cara. Foi lançado em 2016 e é um jogo assim como o Journey. Ele não fala nada e você tem que se virar pra saber o que tá rolando. E aqui no The Pathless, nesse jogo que você tá vendo, é a mesma coisa. Você controla ali um arqueiro e a sua águia numa floresta totalmente densa. E vai ter que descobrir o que tá acontecendo sem nada de conversa, sem palavra nenhuma. Uma, inclusive, porque as águias não falam. E nem você fala, porque a águia não te entende. Então, você vai ter todo esse gameplay dentro de uma floresta densa, com a sua águia. Vai ter que atirar em um monte de coisa e vai ser um caçador. Vai tentar não ser caçado, porque tem umas criaturas gigantescas e bizarras que você vai tentar caçar. Então, esse é aquele jogo que você senta e relaxa e curte cada pedaço do que você tá vendo na tela, porque é tudo muito bonito. Esse jogo, com certeza, vai ganhar prêmios assim como ganhou o Abzu. Ele vai ser lançado em 2019 pra PC e Playstation 4 também. Tem uns trailers que mais desiludem os jogadores do que deixam eles animados. Um dos lançamentos que o pessoal tava guardando muito da BioWare era o Dragon Age 4. E a BioWare mostrou, só que mostrou apenas esse trailer aí, que não mostra absolutamente nada. Todo mundo apostando muito que teríamos alguma imagem, algum gameplay, algum trailer que mostrasse bastante coisa, mas não, cara. A BioWare apresentou apenas isso, não tem nem logomarca, só mostra lá Dragon Age 4, Dread Wolf. E não dá pra gente nem saber se o jogo tá avançado, se não tá avançado, se... Bom, eles preferiram não mostrar. Geralmente, quando é assim, quando eles mostram só a logo chegando e tal, o jogo ainda falta muito. Então, ó, eu apostaria que o jogo chega apenas em 2020. Tá, vamos olhar pelo lado do bom, então. Pelo menos a gente sabe que o jogo tá sendo desenvolvido, né? Sabe o jogo Ark, aquele dos dinossauros gigantescos que você tinha lá no mundo aberto, cooperativo? Então, a mesma produtora do Ark, que é a Wild Card Studios, tá anunciando agora o Atlas. E eles mostraram esse trailer aí, na The Game Awards, pra já avisar que o jogo, a partir do dia 13 de dezembro, ele já pode ser encontrado na Steam em formato de acesso antecipado. Lembrando que o Ark ficou pro acesso antecipado por vários, vários anos. Mas o diferencial aqui é que eles falaram que você vai poder jogar junto com outros 40 mil jogadores simultâneos. Meio bizarro se pensar assim, né? Então, o objetivo aqui vai ser encontrar um monte de aventura pra ajudar a sua civilização a construir mais cidades. E esse jogo vai poder ser percorrido tanto por terra quanto por mar. Então, é meio que uma mistura de Ark, uma mistura de Sea of Thieves. E as criaturas serão gigantescas, maiores ainda do que o Ark. Então, ficou interessado, é só procurar a partir do dia 13 de dezembro de 2018 ainda. Não é 2019, não. É 2018 lá na Steam. E a Hello Games mostrou na The Game Awards 2018 o seu novo jogo, que chama The Last Campfire. É um jogo de aventura, um daqueles jogos que não tem fala. Então, tudo que você vê, você tem que prestar atenção, porque pode estar contando a história do jogo. E o personagem, apesar de não falar, ele é bem expressivo. Apesar de nem ter feições no rosto, praticamente, porque é um rosto meio coberto. Mesmo assim, você consegue, através da expressão corporal do personagem, entender o que ele tá fazendo, entender o que ele tá expressando. E é um jogo que parece muito introspectivo e parece muito bonitinho. E realmente me deu vontade de jogar. Esse jogo que você pode encontrar no YouTube, inclusive esse trailer em 4K. E, não sei se você lembra, mas que empresa que é Hello Games, hein? Quem sabe qual que é a empresa do Hello Games? A mesma que fez... Não fique com preconceito, mas é a mesma empresa que fez No Man's Sky, cara. Poxa, daí você já desanimou, né? Mas não. Vamos esperar por novas informações de The Last Campfire, que eu tenho certeza que ele pode nos impressionar. Toma, acho. Fala pra mim, qual que é esse jogo misterioso? Esse tava muito difícil, esse podia ser um monte de jogo, o pessoal confundiu. Mas é o Graveyard Keeper, o jogo que a gente fez até gameplay zoeiro aqui. E, ó, o primeiro a falar errou, a Stardew Valley, Dinkies, sei lá que jogo é esse. Mas o Bugplay falou Graveyard Keeper, parabéns. Você deve ter visto no Game Over, né? Ou deve ter jogado. Muito bem. Bugplay é o cara que manja de videogame. E, ó, esse daí é o jogo nos treinos de hoje. Se você souber que jogo que é esse, você corre lá no nosso resumão do YouTube e responde antes de todo mundo pra gente mostrar aqui, no Game Over, que você manja muito de videogame. Um abraço aqui pra todas as galeras que sempre pedem música. Esse é o momento do vídeo que você pode parar e ir pausando e falar pra todo mundo que você participou aqui do Game Over. Ó, hoje eu escolhi a música do canal Vlog Rock. Eu sempre falei Vlog Rock. A música da abertura do Cuphead. Cara, Cuphead é uma trilha senhora legal, hein? Animado. Então tá aí. Valeu, canal Vlog Rock. Você tá estudando no fundo a música do Cuphead. O SrWolfBR falou Estressauro, bolacha ou biscoito? Vocês nunca vão aprender que a bolacha é um biscoito recheado? O Raimundo Rui falou assim, eu tava comendo bolo de trigo com nescau enquanto passava o Game Over na TV. Nossa, mudou minha vida. O Gabriel Schultz falou assim, turnos por RPG? Não seria RPG por turnos? É, Gabriel. Exigente está você demais. Ó, jovem padawan. O V Mastermob falou assim, Estressauro, quais são as qualidades de ser um fantoche? Não tem vantagem nenhuma, não consigo piscar o olho. Toda hora fica entrando poeira no meu olho. O Thiago falou, Arthur, sabe o que a copiadora falou pra outra copiadora? Não sei, cara. Vamos ver, o que será que ela falou? Essa cópia é sua ou é impressão minha? O Pietro Silva falou assim, Arthur, além do Gustavinho, tem algum outro jogo que te decepcionou? Cara, vários jogos me decepcionaram. Um que eu lembrei agora é daqueles Rayman Rabbits, sabe aqueles coelhinhos lá? Então, eu achava genial a propaganda do jogo e tal. Só quando eu fui jogar, eu dormi com o controle na moto, porque eu achei muito impediante. Na verdade, acho que não é pra mim a faixa etária esse jogo. O GameplayJV falou assim, será que no futuro as máquinas vão nos exterminar? Não, eu mesmo vou exterminar vocês. O Lucas Barros falou, Estressauro, seu parente mais próximo é o frango. Como você se sente sabendo disso? Melhor que você, que seu parente mais próximo é o jumento. Games e mais um pouco falou assim, piada chegando. Ai, ai, ai. Vamos ver. Qual a comida preferida do West? Picachurros. Eu tenho certeza que essa não é a comida preferida do West. Você só fez um trocadilho ridículo. O Renan Lima falou assim, Arthur, você gosta mais de cachorros ou gatos? Cara, eu sempre só tive cachorro. Daí, hoje tem o gato, mas eu prefiro o cachorro ainda. E Estressauro, você odeia mais cachorro ou gato? Olha pra minha cara e vê se eu tenho cara de quem tem animal de estimação. Luciano Junior falou assim, quem ganharia entre uma luta entre Estressauro e Goku? O Goku não existe. O Bugplay falou assim, Arthur, já viu o meme que tá rolando no teu? Dá uma olhada aí, já tá famoso. Não vi, cara. Que meme que é esse? Manda pra mim. O Bruno Duarte falou assim, Arthur, qual é o seu mascote favorito? Estressauro ou o pingolim? Lógico que é o pingolim, né? Ele é muito mais criativo e... É lógico que é o Estressauro, né? Estressauro, que rica. O Bugplay falou assim, piada, como se chama abacaxi da pré-história? Abacassauro. Ah, não, chega de comentário por hoje. E o desafio dessa semana do nosso Telegram era mostrar o seu canto gamer, o lugar onde você joga videogame. E o Marco Sanitar já mostrou o quarto inteiro, ele deve ter gravado aqui com a GoPro, fez uma panorâmica. E ele tem até um sistema de isolamento acústico ali no canto na direita, que coisa, hein? Um monte de videogame antigo também, gostei. O Eduardo Monteiro mostrou os seus videogames e também um monte de desenho na parede. O Marcos Vinicius fez todo um esquema ali, sem fio, hein? Olha, não dá nem pra ver o fio da TV e o fio do monitor, gostei. Tirando o fio do headset, que não tinha como, né? O Márcio Passos mostrou onde ele joga videogame. E peraí, o que é aquilo ali? Que videogame é esse que tem duas orelhas, um rabo e um olho sinistro? Olha o gato dele, é, eu acho meio perigoso esse gato com um monte de controle aí do lado, hein? O David Lopes mandou a tela do celular mesmo, que é o canto gamer dele, que ele não tem videogame. Olha lá, o Ederson até enfileirou as caixas do Playstation 3, do PS Vita, do Xbox 360, até do... Ah, agora que eu vi os videogames antigos ali no fundo, ó, Super Nintendo, Xbox, massa, hein? O GDL falou que esse é o canto gamer dele, como ele não tem consoles, ele senta aí nesse canto e joga pelo celular. O nosso amigo desenhista Alessandro Souza caprichou também no figurino ali do canto gamer, hein? Com notebook, com um PC mó turbinado, uma parede pintada, tá demais esse lugar, hein? O Matheus mostrou ali sua TV com computador e tal, mas além disso e dos action figures aqui, o que mais me chamou atenção foram os VHS dos Simpsons, aí sim. O Rafa Silva divide sua paixão entre videogame e música, olha lá, Iron Maiden, Brasil, uhul! O Thiago Silva mostrou PS2, Xbox 360, notebook e com certeza ele tirou a foto com flash, né? Olha isso aqui, parece uma explosão. O canto gamer do Bardock, que sempre participa aqui. O espaço do Arthur Bernardo, que divide o espaço com a impressora. Esse é o espaço do Van Klee Carlos, ele falou assim, esse é o cantinho das minhas crianças. Olha lá, nossa moderadora do Telegram, Miyuki Fukami, mostrou seu canto gamer, tudo ali com LED verde, ficou bem legal, hein? Com as suas miniaturas, controle de Xbox, PC, gostei. O canto do Eric Santos com 4 controles de Xbox, esse cara tem amigos. Olha lá, nosso moderador Rafael Medeiros também com Play 3, Play 4, PC, tudo ligado na TVzona e um somzão também. Olha lá, o Mofid com o seu Playstation 2 bombando e o quadro do Bob Esponja. Será que ele que desenhou? E os moderadores, tudo bombando aqui hoje, hein? O Simon com o seu canto gamer. Jogando Diablo. Jogando não, porque a tela tá apagada, né? E o Leonardo é dos caras retrô, hein? Ali o Master System, portátil. Também o seu Super Nintendo rodando Mortal Kombat. Aí sim, esse jogo é muito massa, Mortal Kombat. Eu sempre jogo no fliperão portátil da Rasp Games. Moderador Ronald Oliveira também, o negócio dele é Nintendo. O Jefferson Sefiroff teve que fazer uma foto panorâmica também, pra mostrar todo o seu arsenal de videogame, seu canto gamer. Eu falo que é panorâmica, porque ou é panorâmica ou esse notebook dele tá bem torto. E o Vinícius Ventura fez até um vídeo aqui pra mostrar o Stormtrooper piscando no canto gamer dele. Aí sim, lembrando que você pode sempre participar entrando no nosso Telegram, que é arroba TV Game Over. Sempre tem desafio lá na segunda-feira. Você conhece o Gunsmoke? Ele é considerado o Red Dead Redemption do Nintendinho. É mais ou menos isso. É um jogo de Bang Bang, um jogo de fara oeste pro Nintendinho, que a gente vai ver então na nossa galeria de jogos antigos. Ah, o velho oeste americano. Um período histórico de lutas e conquistas sangrentas em uma terra sem lei. Cenário tão rico que inspirou um gênero por si só, no cinema, quadrinhos e inúmeras formas de arte, inclusive nos videogames. Mas se você tá pensando em Red Dead Redemption, talvez seja melhor dar uma rebobinada na fita, porque hoje vamos falar de Gunsmoke pro NES, uma adaptação de um clássico pra arcade desenvolvido pela Capcom em 1985. E pros mais avisados, o Gunsmoke é quase em todas suas características um jogo de navinha. Você não reparou não? Dá uma olhada, cara. A única diferença é que ao invés de um piloto intergaláctico, você controla um tal de Billy Bob, um cowboy sem medo, e sem um nome muito criativo também, que tá lá pra acabar com um grupo de bandidos que tá aterrorizando a cidade de Hicksville. Os controles são simples. A tela vai descendo automaticamente, você controla Billy com um direcional pra desviar dos tiros dos diferentes inimigos em cada tela. Os botões A e B servem pra atirar nas diagonais, e se você apertar os dois juntos, eles saem pra frente. Que coisa, não tinha jeito mais fácil. Você pode também comprar três diferentes armas com os vendedores da cidade, um metralhador, uma 12 e a sempre incrível Magnum. Gunsmoke é daqueles de machucar o dedo. Não existe aquele esquema de você ficar simplesmente lá, segurando o botão e ele fica atirando. Não, é preciso você martelar o controle freneticamente pra continuar atirando e depois de umas duas fases, qualquer um implora por um controle turbo. E os chefes desse jogo só aparecem se você comprar ou encontrar em Barris um cartaz de procurado com a foto deles. É claro que a gente tá falando de Nintendinho, então todos os chefes tem praticamente a mesma cara. E os ícones são meio complicados de você encontrar nos lugares, então os mais desavisados, mais uma vez, vão ficar lá jogando, jogando, achando que o jogo não tem fim. E se você não achar isso, você realmente não vai ter fim até que você leve um tiro, né? A trilha sonora é bem bacana, mas um pouco repetitiva. Em algumas fases a vontade de você colocar a TV num mute, mas no geral a maioria das músicas até fica na cabeça, aquele sonzinho divertido, animadinho. E a parte realmente legal é a pesquisa histórica que foi feita pra esse jogo, dá uma olhada. Eu não sei se vocês sabem, mas é claro como o dia que em certo momento o velho oeste americano foi dominado por ninjas. É, tem certeza, você pode acreditar, a quarta fase não deixa a gente mentir. A única parte realmente chata é a ausência de multiplayer. Então você vai ter que ficar improvisando naquele velho esquema de uma fase, uma vida, que os brothers já conhecem bastante. Ah, e também a dificuldade insana das fases mais avançadas. O Billy, ele não atira pra trás, né? Que coisa. Mas é claro que os programadores sacanas encheram o fim do jogo de inimigos surgindo na parte de baixo. É, bacana, né? Maravilha. Hoje é possível jogar Gunsmoke em uma série de plataformas, sendo que a versão do Flipperama mesmo tá chegando aí na coletânea da Capcom Arcade Cabinet, que a gente mostrou pra vocês semana passada, que sai ainda esse ano com Gunsmoke, só sendo adicionado mesmo em março. Mas se você tiver desatualizado, dá pra curtir aí esse jogo no Saturno, no Play 1, no Play 2, PSP, Xbox Original, em diferentes coletâneas. E aí, tá bom pra você? Hoje a gente vai ter que chamar o gatilho mais rápido do oeste pra resolver essa parada. Você, tem algum jogo que você gosta muito, que você entende muito? A gente vai falar com o Asir, que é um dos maiores entendedores de Silent Hill do Brasil. O cara até é palestrante de Silent Hill. Bizarro. Ele vai contar um pouco mais sobre a história. Vamos se aprofundar um pouco nesse jogo que é o preferido dele, que é o Silent Hill. Bom, meu nome é Asir Madelo Jr. Eu tenho 26 anos, jogo o Silent Hill desde o seu lançamento. E hoje eu vou falar mais sobre esse jogo que tem me fascinado desde o momento que eu joguei pela primeira vez. Bom, na época eu frequentava uma locadora de videogames todo dia e me encontrava com uns amigos meus lá. E lá, alguns caras que já tinham jogado o jogo comentaram sobre ele, falaram sobre uma parte que estava travada, que era difícil, que dava muito medo. E assim foi criando a minha curiosidade. Eu tinha um Playstation em casa, consegui o jogo, comecei a jogar em casa e passei aquele medo, cara, que eu não passava muito tempo. Bom, jogando Resident Evil, por exemplo, que é um jogo do mesmo gênero, eu levei alguns sustos, mas Silent Hill era diferente. Porque Silent Hill era um terror japonês ambientado numa história americana. Então, ao invés de ser aquela coisa com sustos, era um ambiente tenso. Então, você tinha a tensão inteira em cima de você, o som, a ambientação do jogo. Você tinha o som de alguma coisa iminente que poderia te atacar a qualquer momento, mas não num susto. E sim o tempo inteiro. É sempre aquele som rodeando você, o barulho dos moços, a sua visão limitada pela mévoa ou pela escuridão. E isso gerava um ambiente muito tenso. Então, uma coisa que o Silent Hill explorou na época, que hoje poucos jogos exploram, mas ainda funcionam, é explorar a incapacidade da gente se defender. Então, no Silent Hill, você não tinha equipamento de exército, você não tinha um cara bem treinado para enfrentar os monstros. Você tinha um cara que era um escritor, uma pessoa comum, que foi passear de férias com a sua filha na cidade, sofreram um acidente e a sua filha se perdeu. Então, como qualquer pai ou mãe que ama a sua filha, ou seu filho, o personagem vai atrás da filha dele e tenta localizá-la a qualquer custo. Então, no começo, ele dispõe apenas de uma pistola e a coragem. Durante o jogo, você consegue também algumas armas de mão, e no máximo uma escopeta de cano cerrado, e a arma mais forte que você consegue é uma espingarda. Agora, você imagina um cara comum, que nunca manejou uma arma, atirando, numa distância que você tem uma visão muito limitada, e com monstros que você nunca viu, você nunca imaginou que encontraria. Então, é comum e engraçado até você ver ele errando o tiro bem de perto. Bom, o Silent Hill tem, que eu me lembro agora, umas seis versões. Acho que tem mais, se eu contar, versões de dispositivos portáteis, como o celular, o Nintendo DS, Game Boy, esse tipo de coisa. Eu, particularmente, sou fã do primeiro Silent Hill para a Playstation até o Silent Hill 4, porque eles foram feitos pelo time da Konami japonesa, a KCET, e é onde você tem o terror melhor feito, você tem a tensão maior. A partir disso, os jogos foram transferidos para outras empresas da Europa e dos Estados Unidos. Então, você já teve aquela coisa mais ocidental no terror, então meio que perdeu todo aquele charme que tinha antes. Você tem, mais ou menos, aquela tentativa de manter o terror da história, mas não tem a mesma tensão que tinha antes. Vai mais para uma coisa baseada em susto e esse tipo de coisa. Bom, isso é uma coisa que me fascinou mesmo. Eu sou muito fascinado pelo primeiro jogo, principalmente, porque nada que está lá é por acaso. Tudo foi feito prestando homenagem a alguma coisa, seja algum diretor de filme de terror, algum filme de terror ou até histórias infantis. Então, você tem, por exemplo, no primeiro jogo, todos os nomes de ruas são nomes de grandes escritores, de diretores de filmes e grandes nomes do gênero de terror e suspense, do cinema e da literatura. Um grande nome, por exemplo, uma grande influência para Silent Hill foi Stephen King. Com o filme, por exemplo, O Nevoeiro, você tem no filme O Nevoeiro toda aquela neblina, aqueles monstros que você vê no filme, você vê no jogo também. Você tem, em referência ao filme O Iluminado, você vê cartazes durante o jogo, você vê cartazes do filme O Iluminado. Você tem referência também a filmes de Dario Argento, que é um diretor de filmes de terror italiano. Filmes como Suspiria, por exemplo. Tanto é que os nomes de personagens foram influenciados também a partir disso. A Dália é o nome da esposa do Dario Argento, que é esse diretor de filmes. A Alessa é o nome da filha do Dália. Só que não é exatamente o nome Alessa, foi modificado para soar um pouco mais comum. A Lisa Garland, que é enfermeira, ela teve o seu nome tirado de uma personagem do filme Mágico de Oz. Foi modificado também para ficar mais fácil. Durante o jogo também você tem os monstros que aparecem lá, são frutos da mente da Cheryl e da Alessa. Então são as histórias que a Alessa leu quando era criança. Por exemplo, quem jogou vai lembrar disso aí naquela parte que a gente tem que buscar as três chaves para destrancar a porta e passar para a primeira parte quando o jogo fica escuro. Aquelas três chaves, se você lembrar bem, você vai ter a chave do espantalho, do homem de lata e do leão, que são os três personagens do Mágico de Oz. Durante o jogo você encontra uma história, que é daquela parte do caçador contra o lagarto, que o caçador fala que vai matar o lagarto com um tiro na boca dele. No verdade ele não fala, ele disfarça para poder enganar o lagarto e conseguir isso. Essa história você lê e o primeiro chefe do jogo na escola é justamente esse lagarto. Bom, aí nos jogos você tem lá o Silent Hill 1, depois quando foi lançado o Silent Hill 2, todo mundo esperava uma continuação, mas não aconteceu isso. Então o Silent Hill 2 tem uma história nova, com uma premissa diferente, no caso é uma história de amor, que o personagem vai atrás da esposa dele, que já faleceu e mandou uma carta para ele. Ele não entende por que aquilo aconteceu, mas vai atrás mesmo assim. O Silent Hill 3, você tem a continuação direta do primeiro jogo. Então, para quem ficou curioso do que aconteceria com a Shell depois que o Harry leva ela embora, o 3 é aquela continuação, com ela já adulta, ela está loira porque o Harry pinta o cabelo dela para fugir da história de um culto que aparece no primeiro jogo, que estão perseguindo eles. E temos o filme também, né? Não dá para não falar do filme. O filme de Silent Hill foi o melhor filme que eu vi até hoje baseado em jogo. Foi assim o que manteve mais fielmente a história original. O diretor do filme, quando viu o primeiro jogo, ele pensou, bom, o personagem vai atrás da filha a qualquer custo, faz tudo por ela. Ele analisou como é a parte psicológica do personagem e pensou, mas na verdade isso aqui é uma mãe, tá? Uma mãe faria tudo isso, né? Claro que um pai faria também, mas isso é mais para uma mãe. Por isso que no jogo foi colocado uma mulher indo atrás da filha ao invés do pai. E você tem também no jogo uma mescla, desde o primeiro Silent Hill até o Silent Hill 4. Então, por exemplo, na parte do banheiro, quando você tem aquele... O cara que era o faxineiro, que ele sai todo amarrado e coloca a mão na parede, e tem toda aquela mutação do mundo para transformação, aquilo lá você vê o Silent Hill 4, quando os espíritos saem pela parede. O Pirâmide Red, que é o personagem mais famoso do Silent Hill, é o personagem que já me deixou mais tenso também, porque ele te persegue, ele é praticamente indestrutível. Ele é do Silent Hill 2. E a história mesmo, você vai pegar, ela vai ser mais baseada no Silent Hill 1, apesar de ter esses outros elementos do Silent Hill 2. Bom, Silent Hill, vou dizer assim, se você nunca jogou, depois da primeira vez que você terminar, você vai ficar provavelmente igual eu fiquei. O que aconteceu? Não entendi nada. Então, eu não entendi nada na primeira vez que assisti, que joguei. Eu demorei muito, demorei mais ou menos 10 anos para conseguir entender, porque eu tive que pesquisar muita coisa, eu tive que pesquisar na internet, tive que pesquisar influências culturais sobre religiões do mundo, sobre deuses antigos, sobre culturas locais, por todas as influências que foram utilizadas no jogo. Então, você vai jogar a primeira vez, o jogo não dá nada mastigado, ele não explica nada de uma vez para você, você tem que deduzir muita coisa e tem que pesquisar, porque só com o que está escrito no jogo, você vai ficar bem perdido, porque leva você a ter a sua própria conclusão daquilo, você pode entender do jeito que você quiser. Mas, se você tiver um pouco de empenho e tiver mais interesse, você pode pesquisar a respeito disso. Eu estou produzindo material, mas como um hobby, assim, não tenho uma previsão para quando ficar pronto, que eu quero contar toda a influência de tudo o que aconteceu, porque a história do Silent Hill vai desde antes da guerra civil americana, de quando os ingleses foram para os Estados Unidos, invadiram as terras indígenas, ocuparam aquelas terras, e substituir, expulsar os índios do lugar. Em Silent Hill 2, você tem a cidade como sendo um local sagrado, habitado por antigos espíritos indígenas, que são os espíritos que influenciam e fazem com que os monstros se materializarem, se materializarem a partir da mente dos personagens que aparecem na cidade. Então, enquanto no Silent Hill 1, você tem os monstros feitos a partir da mente da Cheryl, no Silent Hill 2, você tem os monstros sendo uma materialização dos desejos mais profundos do James Sunderland. Por isso que só ele vê aqueles monstros daquela maneira. E aí, no Silent Hill 2, você tem, por exemplo, o Pyramid Head. É aquele monstro totalmente diferente, com a cabeça de pirâmide, e uma lança ou uma espada que ele tem que arrastar de tão pesada que é. Aquele monstro representa a punição que o próprio personagem aplica a ele mesmo, por ter feito, bom, já que o pessoal já jogou, vai saber, né? Por ele ter matado a própria esposa. Então, inconscientemente, ele não lembra de ter feito isso. A carta que ele recebe da esposa dele, na verdade, nunca existiu. Foi tudo fruto da mente dele. E ele vê a personagem que ele encontra durante o jogo, a Maria, que tenta fazer com que ele se apaixone por ela. Na verdade, também ela é uma criação da mente dele, para substituir o amor e a falta que ele sente da própria esposa. E assim, o Pyramid Head mata a Maria várias vezes no jogo, com uma forma de punição, que isso aí, na verdade, afluta a mente do James, até que ele possa entender que ele precisa se passar dessa parte, ele precisa se livrar desse pensamento, desse sentimento de culpa. Assim como outros personagens também que aparecem durante o jogo, menos a Laura, que não vê monstro nenhum, porque ela tem inocência, ela não tem um pensamento ruim. Ela não tem aquela maldade na mente, igual os outros personagens têm. No Silent Hill 3, os monstros são frutos da mente da Cheryl, só que sem ela ter uma consciência disso. Então, apesar de ela ter um colar que tem um líquido chamado Aglaófites, que eu pesquisei na internet, realmente esse líquido, ele existe nas escrituras. Se não me engano, na Kabbalah, você tem o Aglaófites como sendo um líquido que serve para exorcizar demônios. Por isso que no primeiro jogo, quando o Dr. Kaufman joga um líquido na Alessa, o Samael sai do corpo dela. E no terceiro jogo, a Cheryl carrega aquilo, como um presente do pai dela, num pingente, sem ela saber, na verdade, para que serve. No final do jogo, ela toma o Aglaófites e expulsa o Samael, aquele feto de Samael dentro do corpo dela, e se livra dele. Assim que a Angela come, ele se transforma numa forma incompleta de Samael com o Manoide, porque tem toda aquela ideia do culto deles, esses de que Samael traria o paraíso para eles, através da punição, esse tipo de coisa. Então, Silent Hill envolve muitos temas, além das homenagens a vários filmes de terror, envolve temas como o fanatismo religioso, como cultos a deuses antigos, e outras coisas mais também. Então, vale muita coisa a tensão do terror japonês, com pitadas de história americana, europeia, e várias culturas de várias partes do mundo, sem fazer uma referência direta a elas, de uma forma muito original. Essa aí é a primeira imagem do jogo The Outer Worlds, um jogo da Obsidian. Eles escolheram a The Game Awards 2018 para fazer esse lançamento, para mostrar que eles estão desenvolvendo esse jogo de ficção científica, um jogo de RPG, que a gente pode ver que é em primeira pessoa, e ele está sendo desenvolvido tanto pela Obsidian, que é a produtora lá de Pillars of Eternity, South Park também, Fallout New Vegas, e também pela Private Division. Esse jogo é o primeiro trailer para a gente bater o olho e falar assim, putz, parece um Fallout no espaço? É mais ou menos isso, tem algumas semelhanças. E você, a história do jogo, é que você está hibernando em um navio colonizador para outra parte da galáxia, e foi perdido esse seu navio. Daí você acorda na colônia mais distante da Terra, que é encontrada lá na borda da nossa galáxia. Daí quando você acorda, você acha que, putz, eu vou estar num lugar legal? Não, é um lugar totalmente ameaçado, que ele fica tentando te destruir o tempo todo, e você percebe que não é um lugar muito agradável. Então, você vai explorar esse conciso universo, e vai ter um monte de facções na sua frente, todo mundo vai estar competindo ali pelo poder, e você vai tomar suas decisões para saber o que vai acontecer com a sua vida, e o que vai acontecer com a facção que você escolheu. Esse jogo vai ser lançado em 2019, não sabe exatamente quando ainda, para PC, PS4 e Xbox One. Esse é o jogo Dauntless, que já existe nos computadores desde maio de 2018, gratuito o jogo, e para quem não sabe, funciona mais ou menos assim. Você e seus amigos, vocês tentam acabar com vários monstros que vão aparecer, você tem ali o seu pelotão, e se você conseguir matar esses monstros, que é um negócio bem difícil, você pega um item do monstro, seja o seu dente, seja o seu chifre, seja não sei o que, para recriar novas armas, e com essas novas armas, você pode enfrentar monstros cada vez maiores. Tem batalhas aí que duram, sei lá, meia hora, para você matar o monstro, é um negócio mais difícil, meio que na pegada do Monster Hunter, mais ou menos. E esse trailer, a Epic Games anunciou, mostrou pela primeira vez, aí na The Game Awards 2018, para falar que esse jogo vai chegar em 2019, para a Playstation 4 e Xbox One também, já em abril de 2019. Então a galera que tem os consoles, vai receber também a opção de jogar, esse título, o Dauntless, e posteriormente será lançado também, para Nintendo Switch, e para Mobile, olha só. Então até no celular, a gente vai ter acesso ao Dauntless. Esse trailer não mostra aí o gameplay, mas mostra essa mecânica, de você pegar o item, do monstro que você matou, para criar novas armas, e novas armaduras também, e junto com a sua equipe, enfrentar monstros cada vez maiores, para pegar outros itens, fazer mais armas, para pegar outros itens, fazer mais armaduras, e assim vai. Na The Game Awards 2018, a BioWare mostrou o novo trailer de Anthem, o seu jogo ali futurista, que você coloca uns exoesqueletos, que eles chamam de lanças, para enfrentar as forças do mal. E a BioWare é conhecida, por ter jogos com histórias muito épicas, como Baldur's Gate, como Dragon Age, como Mass Effect, e muita gente achou que poderia ser comprometida essa história no Anthem, porque foi um jogo projetado para ser jogado online, para ser jogado com seus amigos, cada um escolheu ali uma das lanças, um dos robôs, para desenvolver seus papéis. E nesse trailer, eles resolveram mostrar um pouco mais da história, para mostrar que a história vai ser muito importante para o Anthem. O jogo faz questão de mostrar seus personagens, mostrar a família dos personagens, mostrar tudo o que significa para eles proteger essas muralhas, proteger esse mundo que eles criaram, para se defender dos monstros que estão por aí. E só que essa defesa não vai ser suficiente. Todo o seu exoesqueleto, todos esses robôs que eles criaram, também não serão suficientes, porque tem o Darth Vader, não, tem o vilão. Aqui aparece pela primeira vez agora, esse que supostamente é o vilão do jogo, e vai tentar pegar para si, todas as fortificações de Anthem. Esse jogo vai ser lançado no dia 22, de fevereiro de 2019. Então, logo menos teremos Anthem. Cara, sente o clima desse jogo. Esse jogo, eu não devia nem estar falando aqui por cima das imagens, porque esse jogo, ele não tem fala. Ele não tem nada para você seguir, você simplesmente tem que sentir, e se deixar levar, nesse indie sensacional, chamado Journey. Ele fez bastante sucesso lá na sua época, foi um dos índios mais aclamados pela crítica. É um jogo relativamente curto, é bem curto, na real. É curto mesmo. Mas, ele meio que revolucionou uma era dos videogames, e muitos jogos depois foram saindo nessa pegada, de você não ter fala nenhuma, de você simplesmente seguir o caminho que você tem na cabeça, e em algumas coisas do cenário vão contando essa história. E esse jogo, Journey, ele era exclusivo apenas pela Sony, né? E agora, você pode jogar ele. Em muito pouco tempo, você vai poder ter acesso aos computadores. É, galera que sempre foi de computador, nunca teve acesso ao Journey, agora pode. Por quê? A Epic Games vai lançar esse jogo através da Epic Games Store. Já faz muito tempo que ele foi lançado, mas que bom que chegou essa obra-prima, chamado Journey. Então, galera do computador, espera e fique acompanhando a Epic Games Store, para ver quando será o lançamento de Journey. O jogo vencedor na The Game Awards 2018, na categoria Esporte e Corrida, foi esse aí, o Forza Horizon 4. Aquele jogo que, ele prioriza as etapas do ano, as estações do ano, para deixar você sempre tendo alguma coisa diferente para fazer nas suas corridas. E as estações do ano realmente mudam aquilo que você está acostumado a ver nas corridas. Tanto a neve, quanto o vento, quanto as folhas caindo e tudo mais. Beleza, e o que eles trouxeram de novidade para The Game Awards 2018? Esse trailer da expansão, a primeira expansão do jogo, com data de lançamento no dia 13 de dezembro de 2018, chamado Fortune Island. Então, você vai percorrer todo esse terreno acidentado dessa ilha, e vai ver que o negócio vai ficar muito mais radical, segundo eles, e as condições climáticas vão mudar bastante também. E o novo jogo da Super Giant Games é o Hades. A Super Giant Games é a mesma criadora de Bastion e Transistor. Então, fez bastante sucesso, e agora traz mais um jogo isométrico, que tem a mistura de Hack and Slash, mecânicas de Dungeon Crawler, e também Roguelike. É, cara, a história, mais ou menos, desse jogo, é que você vai ter que desafiar o Deus da Morte e abrir o caminho para o submundo, com muita violência envolvida em tudo que você estiver fazendo. Então, o jogo é de exploração, você já pode jogar em acesso antecipado. Eles avisaram sobre o jogo lá no The Game Awards 2018 e falaram assim, ó, já pode jogar. É só colocar playades.com que você pode comprar o jogo e ir jogando enquanto é desenvolvido. Então, pode dar feedback também para a produtora, e constantemente eles estão fazendo atualizações, colocando mais coisas no jogo, e você pode participar de toda essa criação. Gostou? Só procurar, então, por Hades, o novo jogo da Super Giant Games, que tem uma boa referência em fazer bons jogos. Olha que jogo bonitinho, né? É um jogo de sobrevivência, chamado Among Threes, que foi apresentado lá na The Game Awards 2018, sem falar muita coisa. Apenas chegou, apareceu lá, pá! Essa imagem dos peixinhos pulando, todo um visual puxado para o azul e para o vermelho, e um pouquinho para o verde também, mas bem azulado, que mostra que um jogo deve ter um gráfico apelativo também. Então, sem dizer muita coisa, eles falaram que Among Threes será lançado em 2019, em algum momento é só aguardar. É, cara, nem parece que o último jogo de Marvel Ultimate Allens foi lá em 2009. É, o jogo 2 foi em 2009, e agora na The Game Awards 2018, foi anunciado com esse trailer aí, que vai chegar em 2019, o Marvel Ultimate Allens 3. E do que se trata esse jogo? Ele vai ser de ação e RPG, é um jogo como se fosse aquela jogabilidade do Diablo, só que com os personagens de X-Men, os personagens da Marvel, os Vingadores, os Guardiões da Galáxia, e tudo isso, você vai lutar contra Thanos e os seus amigos. Não que o Thanos tenha amigos, mas contra o Thanos e toda a galera do mal. Então, você vai se unir pra encontrar as Pedras do Infinito, antes do Thanos, e esse jogo vai ser exclusivo pra Nintendo Switch. Então, vai ter um monte de jeito diferente de você jogar. Você pode jogar sozinho, no single player, pode jogar ali online com seu amigo que tá jogando lá na casa dele, ou simplesmente pode chamar um amigo pra jogar ali cooperativamente junto com você, um do lado do outro com os controlinhos, ou pode colocar até quatro controlinhos, se você comprar outros controlinhos, pra jogar todo mundo ali no mesmo sofá. Isso se o sofá for de quatro pessoas, ou mais, né? Então, gostou? Você tava esperando o Marvel Ultimate Island, se você nem era nascido na época do 2? Enfim, espere até 2019 pra esse jogo exclusivo de Nintendo Switch. Esse aí é o trailer do jogo Journey to Savage Planet, um jogo que é o primeiro, da Syphon Studio, e agora esse é o primeiro jogo que vai sair em 2019, pra PC, PlayStation 4 e Xbox One. Aí a gente vê apenas uma Cinematic, mas eles prometeram uma Gameplay pra 2019. O assunto todo do jogo é que você vai controlar um cara lá em primeira pessoa, no mundo alienígena, cheio de criaturas estranhas e maravilhosas também, de acordo com as informações do jogo. Então, você é o funcionário de uma empresa chamada Kindred Aerospace, que ela ostenta e tem muito orgulho da sua classificação como a quarta melhor empresa de exploração interestelar do planeta. Daí, vocês vão ter a incrível missão de ser jogado num planeta desconhecido, num canto qualquer do universo, sem muitas esperanças, com pouco equipamento, e sem um plano real do que você vai fazer lá, mas o seu objetivo vai ser explorar, catalogar tudo o que você encontrar dos alienígenas e tentar determinar se esse planeta dá ou não dá pra ser habitado. Vamos lá, eu confio em você, hein? Presta atenção e vão assistir junto comigo o trailer desse jogo e você vai me dizer do que se trata esse jogo esquisito. Esse trailer aí foi mostrado na The Game Awards, foi um dos primeiros trailers que foram mostrados lá na The Game Awards por uma produtora sueca que geralmente faz jogo de celular. Então, esse daí é o Sayonara, Wild Hearts. Até agora eu me falo o que que esse jogo é? É de realidade virtual? É de celular? É de moto? É de dança? É um jogo rítmico? É um jogo do que, cara? É uma boa pergunta. Eu confesso pra você que até agora eu não entendi. É um jogo de cartas? É um jogo de... Que... de raios de jogo que é esse, cara? Eu não sei. Até agora só sei que vai ser lançado em 2019. Por um momento parece que o jogo é tipo o Subway Surfer. Tipo, olha aí. Não parece? Pula de uma pista pra outra mas só essa dica que eu tive. Tem um alce? Sei lá. Vai ser lançado em 2019. É, galera. Temos novidades do Death Stranding. Esse jogo totalmente misterioso de Hideo Kojima e o Norman Reedus que é o ator que é amigo do Kojima e é o que dá vida ao Sam que é o personagem principal lá de Death Stranding. Ele disse algumas coisas que não sabíamos sobre Death Stranding. A gente nem imaginava quando que seria lançado o jogo. mas o Norman Reedus diz que muito antes do que a gente imagina. Ele acredita que o jogo deve sair no começo de 2019. Olha só, a gente nem tinha tanta certeza que o jogo sairia em 2019. Ele disse que no começo. E ele se baseia nisso pelas suas capturas de movimento que ele está terminando já de fazer lá em Nova York. Em uma semana ele termina essas capturas de movimento pra dar vida ao seu personagem no jogo e pronto. Ele acredita que o jogo já está quase quase pronto. Daí, também ele foi perguntado sobre como é que vai ser esse jogo. Ele disse que o jogo é totalmente diferente do que a gente imagina. Ah, vá. O Hideo Kojima certamente vai fazer um negócio muito diferente. A gente já sabe disso. Mas ele disse que não é um jogo onde você simplesmente mata todo mundo que está lá numa sala. Ele é um jogo sobre reunir pessoas. O que será que ele quis dizer com isso? Ele falou que da maneira que você joga você vai fazer algumas pontes entre um lado e outro do jogo e outras pessoas também estão fazendo a mesma coisa quando você se conecta à vida do personagem Sam. E ele tem uma fobia. Esse personagem tem uma fobia de ser tocado e aos poucos ele vai perdendo essa fobia. Ele falou que é um jogo bem complicado mas assim que você conhece o jogo e começa a jogar ele não fica tão complicado assim. Então, você vai constantemente se surpreender em toda a decisão que você vai tomar nesse jogo e o jogo é realmente belíssimo ele disse. E ele falou que o visual do jogo é totalmente espantoso e a história ele está num outro nível. Não é um jogo simples que nem Pac-Man por exemplo. É praticamente uma filosofia com um jogo na frente. Então, essas foram as palavras de Norman Reedus e a gente espera então para quando é que vai ser anunciado um novo gameplay um novo trailer e principalmente uma data de lançamento para o Death Stranding. Fala para mim qual que é esse jogo misterioso? Para o cara acertar esse jogo misterioso ele tem que estar atento no Game Over porque é um jogo que tem só um gameplay no YouTube. Que jogo que é esse, cara? é o Combat 2018 que jogo que é esse? É um jogo que ganhou a The Game Award 2018 na categoria melhor jogo estudantil AE e vamos ver quem acertou o Edenian9029 ele falou Combat 2018 certeza que você viu pelo Game Over né? Fala aí. Massa. Então você é um cara atento e um cara que manja de videogame. Ó, esse daí é o jogo misterioso de hoje se você souber que jogo que é esse você corre lá no nosso resumão no YouTube o último resumão e responde qual que é o jogo misterioso pra gente mostrar o que você manja muito de videogame. E um abraço aqui pra todas as galeras que sempre pedem música e hoje eu escolhi a música do Mega Man aqui ó o trainer pokémon Hayoken falou assim por favor tô pedindo desde 2018 abril de 2018 coloca a música do Mega Man 01 fase 1 então tá aí a música pra deixar a gente muito mais feliz o João Felipe me perguntou qual que é o Sayajin que eu acho mais forte o Goku ou Vegeta o Kuririn né o mais forte mas Sayajin é o Goku eu acho que é o Goku o trainer pokémon falou assim estressauro por que você não vai na aula de natação eu não preciso eu sou de borracha eu consigo boiar o gameplay jv falou assim estressauro o que você come no almoço eu me alimento de pessoas curiosas o Raimundo Rui está com saudade do estressauro é o nick do cara ele falou assim estressauro troquei meu nick por causa de você perdeu seu tempo não gostei o Iago Power Games falou assim quem acha o canal incrível respira eu não tenho sistema inspiratório o Tiago falou Arthur sabe o que a mamãe açaí disse para os seus filhos não sei vamos ver o último açaí fecha a porta o Tiago Gomes perguntando como faz participar do desafio do telegram para entrar no nosso telegram é só você baixar o telegram de graça do celular e procurar o grupo arroba tv game over o Raul falou assim estressauro por que a calça a gente bota e a bota a gente calça eu não uso nem calça nem bota Paulo Rodrigues falou Arthur queria saber se o estressauro tem uma cor preferida eu acho que ninguém perguntou isso para ele ainda claro que ninguém perguntou o box falou assim Arthur se você puder substituir o estressauro por que você substituir ah essa resposta é fácil por ninguém o Raul falou estressauro por que você foi mal na escola porque você é reptil de ano e você é reptil de piada porque já falaram isso várias vezes aqui tem o jogo dos criadores de Halo que é o scavengers ele foi anunciado já no começo de 2018 e agora saiu um trailer na The Game Awards é mostrando cinematic desse jogo que deve ser lançado ainda em 2019 vamos ver oi 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 Tchau, tchau. 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 Esse clássico foi criado em 1987 para o Nintendinho, surpreendendo então seus jogadores, mostrando muitas novidades em cada uma de suas várias versões. O gráfico do jogo é muito superior à maioria dos jogos do Nintendinho, com suas fases bem coloridas e muito bem desenhadas. Dá até gosto de jogar. Quando eu era pequeno e jogava Mega Man 6 no Nintendinho, eu achava muito difícil. As fases eram cheias de desafios e os chefões eram praticamente invencíveis. Depois de alguns anos eu fui jogar de novo e vi que realmente os chefões eram invencíveis. Mas não desanime. Cada chefão tem um jeitinho de matar, um segredo ou uma arma específica, o que demorei um pouco para descobrir. Mas depois é só alegria. A música desse jogo é muito boa. Algumas bem pesadas, outras mais tranquilas, dependendo do clima da fase. Mas todas elas muito bem trabalhadas e feitas com muito bom gosto. Então corre para a casa da sua avó, pede para ela fazer bastante pão de queijo, porque você vai passar muitas horas tentando zerar esse jogo com seu primo. Boa sorte! Haha, haja pão de queijo. Beijo vó! E agora sim, vamos conhecer os melhores jogos do ano? Então, teve a The Game Awards 2018, onde escolheram os jogos que foram mostrados, que foram lançados em 2018 e separado por categoria, a gente vai ver os melhores jogos, inclusive o jogo que foi considerado o melhor do mundo de 2018. Vamos ver? A premiação The Game Awards aconteceu entre a madrugada do dia 6 para o dia 7 de dezembro de 2018 e premiou os melhores jogos do ano em cada uma das categorias. O prêmio mais esperado, logicamente, que é o de melhor jogo do ano. Muita gente achou que seria Red Dead Redemption 2. E quem estava concorrendo era, além do Red Dead Redemption 2, o Assassin's Creed Odyssey, o jogo Celeste, Spider-Man do Playstation 4, Monster Hunter World e quem foi consagrado como melhor jogo do ano foi God of War, cara. Sim, mesmo tendo mudado totalmente o seu estilo de gameplay, ele conseguiu agradar os críticos mais ainda do que o Red Dead Redemption 2. E não foi apenas esse prêmio que o God of War ganhou, não. Teve outro, olha só. Melhor direção de jogo que o God of War atingiu também e melhor jogo de aventura. Beleza. Então, se o Red Dead Redemption 2 não ganhou como jogo do ano, ele ganhou o quê? Foram quatro títulos. Ao contrário de God of War ganhou três, o Red Dead Redemption 2 levou quatro pra casa. Infelizmente, não ganhou como o melhor, né? Mas, ó, teve o título de melhor narrativa, que a gente não tinha dúvida, porque é uma narrativa muito complexa, muito profunda. Os personagens, eles interagem demais e, inclusive, ganhou como melhor atuação também com o Roger Clarke, que é o Arthur Morgan, que é um personagem que, cara, você sente ele vivo. E assim como outros personagens também do Red Dead Redemption 2, você vê que tem uma atuação muito bacana e ganhou o prêmio de atuação. Também, melhor trilha sonora, não exatamente a trilha sonora mesmo, as músicas chamam a atenção, mas também a ambientação. Todos aqueles barulhinhos que você escuta no jogo, você sente ele totalmente imerso nesse universo de Red Dead Redemption 2. E também melhor design de áudio, né? Então, o som nesse jogo faz muita diferença pra você ter essa experiência sensacional que é o Red Dead Redemption 2. Vamos lá, outro jogo que ganhou mais de uma premiação foi o Fortnite. Uma das categorias que ele venceu foi melhor jogo multiplayer, que estava com uma competição muito acirrada contra Call of Duty Black Ops 4, também contra Destiny 2 Forsaken, contra Monster Hunter World e também Sea of Thieves. E ele conseguiu seu jogo multiplayer melhor avaliado pelo The Game Awards. O que mais que o Fortnite ganhou? Além disso, também como melhor jogo em andamento. E o que mais que o Fortnite ganhou muito dinheiro nos últimos meses? E só teve mais um jogo que ganhou mais de uma premiação. E foi o jogo, acredite se quiser, Celeste. Sim, cara, esse jogo em pixel art ganhou como melhor jogo independente. Ele estava concorrendo contra Dead Cells, olha o páreo duro. Também contra Intro the Breach, Return of the Obra Jean e também The Messenger, que é um jogão. Então, ele ganhou como melhor jogo independente e ganhou também como melhor jogo de impacto social. Cara, esse jogo, para quem não conhece, Celeste, ele pode parecer simples, porque é um jogo pixel art. Mas, primeiro, ele é muito bonito. Mesmo quem não gosta de pixel art, eu sou totalmente fã de pixel art, acho lindíssimo isso aí. Só que mesmo quem não curte muito pixel art, não tem como não falar que esse jogo não é bonito, cara. E ele tem um gameplay muito inteligente, um gameplay muito avançado. É bem difícil e muita coisa diferente para você fazer, sem contar com a história que é profunda. Esse é um jogo que eu acho que orgulhou os criadores lá de jogos de plataforma de muito tempo atrás. E parabéns, então, para o Celeste. E na categoria melhor jogo de luta, esse daqui, eu acho que todo mundo já esperava o vencedor. No paro estavam Blaze Blue, Cross Tag Battle, Dragon Ball FighterZ, Soul Calibur VI e também Street Fighter V Arcade. Lembrando que Street Fighter V foi lançado há um tempo atrás, então Arcade é apenas uma versão que tinha todos os personagens e tal. Então, o vencedor foi Dragon Ball FighterZ e totalmente merecido, cara. Porque esse jogo é divertidíssimo, ele é muito bonito. A imagem dele parece muito a do anime mesmo. E cara, fez você poder jogar com todos esses heróis que a gente ama tanto. O jogo está muito refinado, está um jogo competitivo, porque ele foi muito bem feito. Então, mais do que merecido, Dragon Ball FighterZ, como jogo do ano, na categoria melhor jogo de luta. E um jogo que me deixou muito surpreso por ter vencido um prêmio de melhor direção de arte, foi o Return of the Obra Jean. Cara, olha o páreo. Ele estava concorrendo com Assassin's Creed Odyssey, com God of War, com Octopath Traveler e também Red Dead Redemption 2. E ele ganhou como melhor direção de arte, cara. É, deve ter alguma coisa nesse jogo aí que eu não saquei. Eu confesso que eu não conhecia esse jogo. E ele tem esse visual todo antigo e esse visual... Na real, esse estilo de 3D são apenas contornos que não é tão difícil você fazer num programa de criação de jogo. Mas enfim, deve ter algum motivo muito grande para ele ter ganho acima de Red Dead Redemption 2, principalmente. E um jogo também que surpreendeu na categoria melhor jogo mobile. Olha, ele estava concorrendo contra Donut Country, também contra Fortnite Mobile, contra PUBG Mobile e também o jogo do Game of Thrones. E quem ganhou foi Florence. Esse jogo aí, ele é como se fosse um livro interativo que conta uma história... Ele é do criador também de Monument Valley, tá? É um jogo pago e conta a história de uma menina que se apaixona por um cara. É um jogo meio romântico e cheio de minijogos. Então você vai fazendo esses minijogos, vai vivendo essa vida e esse romance e conhecendo mais da história e da vida de Florence. E na categoria melhor jogo para realidade virtual ou realidade aumentada, que os dois entram na mesma categoria, quem ganhou foi o Astrobot Rescue Mission. Esse jogo estava competindo com Beat Saber, que é um jogo bem famoso, que você controla o estado de luz. Também Firewall Zero Hour. Também Moss e Tetris Effect. E nesse jogo aqui, Astrobot, ele é muito bonitinho. Ele é muito interativo. Você coloca o seu óculos de realidade virtual e usa o controle do Playstation 4. Não é com manípulos em cada mão. Então, parece que você não está ali em primeira pessoa, mas na real você controla um cara que está ali controlando o robozinho. Então, você se sente mesmo ali sentado com o controle na mão e o robozinho interage com você várias vezes o tempo todo no jogo. Você tem aquela sensação de estar comandando alguma coisa. Quando você pega o controle do Playstation 4, você mira nas coisas para interagir. Então, esse foi o melhor jogo de realidade aumentada lançado em 2018, Astrobot. Na categoria melhor jogo de ação, eu confesso que eu estava torcendo para o Dead Cells, cara. O jogo que foi vencedor na categoria melhor jogo de ação. E olha o páreo. Ele estava concorrendo com Call of Duty e Black Ops 4, com Destiny 2, com Far Cry 5 e Mega Man 11. E esse jogo, ele foi consagrado vencedor de melhor jogo de ação em 2018 e muito justo. Tem muita gente que não é entusiasta ali de jogos de plataforma e pode passar desapercebido por esse clássico. Sim, não é clássico. Ele vai ser clássico porque ele nunca será esquecido. Dead Cells é um jogo muito bom. Se você bota a mão no controle, você fala, nossa, esse jogo é diferenciado. Esse jogo tem um estilo de ação mesmo muito bem feito e é muito divertido. Então, parabéns para o Dead Cells. Na categoria melhor jogo de RPG, estava no páreo Dragon Quest XI, também Ni No Kuni 2, Octopath Traveler e Pillars of Eternity 2. E o vencedor foi Monster Hunter World. É esse jogo da Capcom que já está há bastante tempo no mercado e conseguiu se consagrar com essa nova versão World que não tem desvantagem. Você sai pelo mundo enfrentando bichos cada vez maiores com essas armas cada vez maiores também. É o tamanho da arma do cara. E contra dinossauros e bichos bizarros e tem que descobrir o jeito de matar cada um desses bichos, seja usando o cenário ou seja usando armas novas que você adquiriu. Na categoria melhor jogo para a família, todo mundo achou que seria um jogo da Nintendo, esse videogame que é totalmente voltado para a família. E não, cara, não foi isso que aconteceu. No páreo estava Mario Tennis Aces, também Nintendo Labu, Starlink Battle for Atlas e Super Mario Party. E quem ganhou foi o Overcooked 2. Tudo bem, Overcooked também está no Nintendo Switch, mas não é um jogo exclusivo. E, cara, Overcooked é muito divertido. Desde a primeira versão, é um jogo que você vai dar muita risada, vai se divertir tanto com seus amigos quanto você for ligar lá e botar seu pai e sua mãe para jogar. Porque é muito comédia e sempre um negócio vai dar errado, um vai brigar com o outro, gritar com o outro e vai ser muito engraçado. Cara, esse jogo eu também recomendo. E na categoria melhor jogo de estratégia, a gente tinha Battletech, Frostpunk, The Banner Saga 3, Valkyria Chronicles 4 e o vencedor tem esse gráfico revolucionário. Na verdade, é um gráfico muito simples, mas ele é bem trabalhado, é muito bonitinho, que é o jogo Into the Breach. Cara, como é que é? Qual é que é desse jogo? Você controla ali uns exércitos futuristas e tem que lutar contra uns aliens, contra uns insetos, contra uns monstros e você vai usar totalmente o campo de batalha, como se fosse um jogo de tabuleiro mesmo, que você vai ter que explorar os cantos para poder acabar com seus inimigos, vai ter que explorar a sua estratégia de localização principalmente. Ele é tão simples e tem um gráfico tão retrô que é totalmente contagiante. Então esse foi o vencedor de melhor jogo de estratégia do ano. Eu acredito que deve ter sido muito difícil você julgar o melhor jogo de esporte e corrida, porque são jogos totalmente diferentes. Você vai ver aqui na lista que teve FIFA 19 concorrendo com Forza Horizon 4, com Mario Tennis, com NBA 2K19 e com Pro Evolution Soccer 2019. E quem decidiu melhor foi Forza Horizon 4. É dessa vez escolher um jogo de corrida para essa categoria de esportes barra corrida. E dessa vez a grande aposta do Forza Horizon 4 foi justamente nas estações do ano. Então ele tem uma diferença muito grande tanto de visual quanto de jogabilidade no verão, no outono e principalmente no inverno. É, na primavera também. Bonito, né? Tem as florzinhas e tal. Na categoria melhor estreia de jogo independente, de jogo indie, estava Donut Country, também Florence, o jogo Moss, Yoku's Island Express e também The Messenger. E eu fiquei feliz, cara, que o The Messenger ganhou. Porque esse jogo, ele parece muito simples e parece ali um jogo de Nintendinho, mas não é tão simples assim. Porque o gameplay dele é muito bom. Você bate o olho e você acha que o visual ali... Ah, mesma coisa que um jogo de Nintendinho. Não, cara. O controle é muito melhor. O que você pode fazer no jogo, os pairings e as habilidades do personagem, deixa o negócio muito complexo e muito divertido. Na categoria melhor jogo estudantil, tenho certeza que você nunca ouviu falar de nenhum desses. O Dash Quasar, o Jetta Life, o Recharge e o vencedor foi esse aí, ó. O Combat 2018, da galera de uma universidade da Noruega e trouxe esse gameplay interessante. O gráfico bonitinho e o gameplay também parece bem divertido com esse monte de tanque de guerra frenético correndo entre várias arenas diferentes e tentando acabar com seus inimigos. Então, parabéns aí para a galera da Noruega que conseguiu esse prêmio bem importante que certamente vai ser um divisor de águas na sua carreira videogamelística. Um prêmio bem esperado também e bem concorrido foi o de melhor esporte. Estava concorrendo CSGO, Dota, Fortnite, League of Legends e o vencedor foi Overwatch. É, Overwatch tão consagrado em 2018 como o melhor jogo de esporte do planeta. Puts, agora que eu pensei, podia ter deixado por final, né, o melhor jogo da The Game Awards, mas beleza. Fica aí então para compensar o Kratos dançando e comemorando. Use o código GAME OVER e ganhe 100 reais na compra de um fliperma portátil da Rasp Games. E é isso aí, espero que tenham gostado um monte do programa GAME OVER de hoje. Se você quiser continuar acompanhando a gente, é só entrar nas nossas redes sociais. Está tudo aqui embaixo, ó, coloridinho, tem vermelhinho ali no YouTube, youtube.com.br TV GAME OVER. Se inscreve no nosso canal para continuar acompanhando todas as informações. A gente coloca vídeo todos os dias no YouTube. Também no Facebook a gente coloca várias postagens. No Instagram a gente coloca também vários stories para você acompanhar a gente. No Twitter não tem nada. E no nosso Telegram você pode baixar de graça o Telegram. É tipo um WhatsApp, só que bem mais legal. E entra no grupo arroba TV GAME OVER de conversa lá. Tem os jogos, tem os desafios que aparecem aqui na TV também. E é isso. Então um abraço para vocês, até o próximo e tchau! Tchau, tchau!